A gente pede que não sejam muito curiosos, mas sempre que não tem problema. Criança demais. Muito bem, gente. Quadrinho do bairro do Cruzeiro, ó. Da Fox Ceará, ao vivo, pra todo o Brasil aqui, ó. Começou a brincadeira. Pronto, vou explicar pra quem todo se entenda. É somente uma chance, tá certo? É somente uma chance. É somente uma chance e até o tempo, entendeu? Reagindo ela. Você. É. Demora demais ele aí, hein? Pronto, explica pra elas aqui, pra gente poder começar. Muita gente aqui no bairro do Cruzeiro. Primeiro dia de quadrilha. Tem amanhã também, viu, galera? Vai lá, vamos começar. Só me segue aqui. Pronto, vai ser tão facinho, porque a tua amiga vai te guiar. Já que expliquei como é, você vai escutar. Você vai escutar tudo que ela vai falar, tá bom? Olha, você tem direito a uma tacada. Show. Tá certo? A gente tá bem feliz. Show uma minha. Olha, você tem direito a uma tacada. E se ela errar, vem mais uma dúvida, tá bom? Cuidado. Vai ficar aí que ela vai te guiar. Eu vou te guiar. Quem tá aqui, você vai explicar pra ela onde tá agora, tá bom? Direita, esquerda, pra frente, pra trás. E vocês podem ajudar também, tá certo? Vamos valendo? Valendo, vai. Vai pra frente. Vai. 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 Essa é da refrase primeira. Vai mais um pouco. Vai pra frente. Vai mais um pouco. Vai pra trás. Vai. Vai. Vai pra frente. Pronto. Vai... Vai dependendo. Vai pedir o que acabam de... ... que tá acabando. É muito meninos. É muito menino. É muito menino. A Senhora... Nós convidamos pessoas mais maiores para vir para estourar. Muitas crianças assim, eles não vão acertar. A gente convida, se alguém quiser vir de dupla, pode vir de dupla. Vamos lá. Nós vamos colocar pessoas mais grandes. As crianças não vão acertar. Pode vir qualquer pessoa. Pode vir. Vamos, vamos. Qualquer pessoa. Dupla, vamos. De dupla. Quem vem, vamos. As crianças vão ter dinâmicas para vocês. Deixo para vocês irem em outra oportunidade. Vamos, pessoal. Vem rapidinho. Duas pessoas mais grandes. Aqui, chegou. Pronto. Quem vai aí, quem vai para lá. Pronto. Você não vai pegar a minha vida, viu? Depois que eu vou colocar. Pronto. Se não vir. Porra, não vai sair. Tá bem. Entendeu? Não. Ele quis criança. Mas eu vou te guiar. Pronto. Não fiz um pichinho. Não fiz um pichinho. Não fiz um pichinho. Não fiz um pichinho. Pronto. Pronto. Vamos para todos. As crianças aí, não tem como não. Vou colocar você bem de frente com o balão para você acertar, tá bom? Vem aqui. Ixi. Tem perto demais. Pronto. Tem paradinho aí. Agora você vai escutar a sua amiga liguear, tá bom? Só tem direito. Não pode pegar mais na venda. Só tem direito a uma da cara, viu? Uma gosteira, mano. Pronto. Vamos lá. Vamos ajudar, vamos ajudar. Cuida, galera. Tá bem longe, viu? Valeu, meu. Pode Ahh! Tá plaocí! TáTrista. Pra esquerda, pra esquerda! Um pouquinho mais pra esquerda. Mais um passo. Deve mais pra esquerda. Pra esquerda. Um pouquinho pra frente agora. Um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. Bora, vai! Pra esquerda. Pra esquerda. Obrigado.